Não caí de andeira. Vamos a cambiar de arma por esta Hay que llevar essa, hay que llevar essa, no? É naranja e tem uma aleta atrofiada É NARANJA! Mio, mio Vamos a tomar isso Vamos ver que por aqui Não havia visitado bem esta A base dos Avengers A ver, supongo que há tempo para investir Vamos a bailar Já matou um jogador, gente Somos pros, somos tryhards Essa é a técnica de como ser pros Têm que bailar aqui E me van a bailar aqui Se van a curar E com isso ganam Claro que sim, campeão Ok, também temos um forte Não é o melhor? Mas é um forte Aí está Sky, olha aí está uma porta Já sei fazer portas, gente Já sou um pro Já sou um pro do Fornite Que pena, Sky? Que pena, Sky? Como te tiraram? Ah! Minha missoula! Ah! Minha missoula! Oh, Deus Ah! 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 Sim, vou subir, mas a patear as nalgas E ver se pode, pendejo Vamos aqui, você mora Não mames, me custa um huevo matá-lo